Na semana passada, o governo estadual decretou situação de emergência por 90 dias por causa da escassez de água em Goiânia. Por isso, nós vamos conversar agora com Jales Fontoura, que é presidente da Saneago. Boa noite, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Camila. Bom, para começar, eu queria que o senhor falasse ao que se deve a essa situação de emergência em Goiânia. Olha, a situação de emergência foi decretada apenas no Meapote, que nasce lá em Itaú Sul e vem descendo aqui, passa para o Goiânia, recebe, nós captamos muita água no início da cidade de Goiânia e devolvemos uma boa parte dessa água um pouco mais abaixo, através do João Leite. Então, esse rio, o Meapote, ele divide as águas com a questão do consumo para a agricultura, gente que planta grama, gente que faz pecuária, gente que tem reservatórios, açudes, represas e também o consumo humano, que é o caso da Saneago. Então, esse ano, o estresse hídrico foi muito diferente, foi pior, foi uma falta de 25% a menos de chuva do que nos anos anteriores e isso gerou uma queda de 2.300 litros, que é a nossa cota, a nossa outorga, para 1.700 a 2.000 litros por segundo. E quando a região é atendida pelo Meaponte, acontece que os bairros, especialmente os mais a oeste de Goiânia, ficaram prejudicados. Então, a gente está entrando com o Mauro Boy exatamente para substituir e, aos poucos, ir assumindo uma grande parte da distribuição de água de Goiânia pelo novo sistema, que foi antecipado para o dia 9 agora de setembro e vai ser oficialmente inaugurado no dia 19, terça-feira que vem. Como é que funciona esse sistema Mauro Borges e por que ele vai ser capaz de ajudar essa situação de falta de água em Goiânia? Olha, então, Goiânia tem duas fontes principais de água. O Meaponte, que a gente acabou de falar, e o João Leite, que é um rio que nasce em Anápolis, tem muitas nascentes afluentes e forma esse lago que a gente, quando vai para Anápolis, a gente passa por ele, ali na BR-153. Agora, esse bairro, esse lago tem bilhões de litros armazenados, tem uma represa que foi feita, esse projeto tem 27 anos que ele foi concebido agora, que ele está entrando em operação. Aliás, vem na hora certa, a cavalaria chegou na hora exata, porque o máximo dos três dias foi agora, o Meaponte não poderia nos abastecer. Então, essa estação que trata a água bruta desta represa, do João Leite, é a estação Mauro Borges. Ela produz muita água. Goiânia tem água à vontade, aliás, a grande Goiânia tem água à vontade, até 2040. Então, a água agora já tem. A questão não é mais nem água bruta e nem água tratada. A questão agora é distribuir a água, porque tem lugares que quem abastece é o Meaponte. Então, chegar com a água do João Leite no Meaponte é difícil. Com essa abertura desse novo sistema de abastecimento, vai ser possível fazer com que os bairros voltem até a água de forma normal? Quais são os bairros que estão sendo mais prejudicados nesse momento também? Camila, foram, depois de dia 9 agora, dia 9 até hoje, 79 bairros foram, já começam a ser supridos pelo sistema do João Leite. Guanabara, Negrão de Lima, aqui essa região do Itatiaia, região do Campos. E, aos poucos, hoje nós estamos chegando até ali no Morro do Além, onde tem um grande reservatório chamado de Cristina, a Vila Cristina. Então, nós já estamos absorvendo. Nesse momento, 79 bairros e 200 mil pessoas já estão sendo abastecidos pelo sistema, o novo sistema que foi antecipado. E, aos poucos, ele vai aumentando. Nós temos água. Agora é como chegar na torneira das pessoas. Como a dona de casa vai abrir a torneira, tem água? Isso vai ser, aos poucos, que esse sistema vai se integrando. A gente vai construir adutoras, interligando adutoras, fazendo reforços, fazendo VRP, Ventol. A série de tecnologias tem que ser aplicadas para o sistema. Mauro Bois, aos poucos, ia absorvendo a grande Goiânia, chegando a Aparecida, Goianira, Trindade. Então, toda a região vai ser abastecida e, ao ano que vem, é que elas vão chegar a um ponto quase ótimo. Em 2019, sim, 100% de Aparecida vai estar abastecida pelo sistema Mauro Bois. Mas qual é a previsão para que esses bairros que estão sofrendo mais, que têm uma escassez maior, que passam, às vezes, alguns dias ou horas sem água, para que eles voltem a ter o abastecimento normalizado? Existe alguma previsão? Hoje, Camilo, já está normalizado. Quer dizer, hoje, como nós temos a produção de água até maior do que o consumo, a questão, então, é interligação. Então, onde há qualquer problema, essa fase de ajustamento, ela tem, vamos dizer, você está usando a água do meia-ponte. Quando chega a outra, a água do João Leite, muitas vezes tem que fazer uma válvula, tem que ser colocada um sistema de ventose, tem que fechar registro, você tem que fazer todo um projeto. São milhares de quilômetros, isso é uma rede enorme, a grande grande. Então, esse desafio vai ser, aos poucos, vai acontecendo. Hoje, a gente tem problema nas regiões mais distantes, o caso do Baio Sudoeste, por exemplo, e que são ligados ao meia-ponte. Então, à medida que isso aconteça, nós queremos terminar o mês de setembro praticamente 100% atendido. E, ao longo dos próximos anos, chegar onde não tenha rede, ou tem rede seca, como o caso de Aparecida, que é um problema sério, e vamos deixar o sistema todo, vamos dizer, redondo. Bom, para finalizar, existe alguma política para os próximos anos que a gente vê um aquecimento do planeta, escassez de água, escassez desses recursos, alguma política para que a gente consiga evitar que novos problemas ocorram nos próximos anos na capital? Olha, a Saneac tem todo um programa, nós já trabalhamos duramente esse ano para poder não acontecer o que aconteceu em Brasília. Brasília, a capital do país, hoje está com racionamento, um drama da água terrível, e a solução lá, inclusive, é Goiás. Nós retomamos a obra do Corumbá 4, que estava paralisada exatamente para atender Brasília no ano que vem, na próxima seca. Agora, a Saneac, ela está vivendo agora o pós-Planasa, que era o plano que fez todo o sistema de água, que agora tem que ser ampliado, porque o sistema está no limite. O sistema Mauro Bois é um deles. É o sistema que veio, é o PAC, outros investimentos, empréstimos, todos nós estamos fazendo para poder reforçar a água, que hoje, cada dia, é mais cara, é mais distante. Também é necessário fazer a preservação dos mananciais, o reflorestamento, a proteção, programas como produtor de água, remunera a pessoa para ela segurar as fontes de água. Todo esse sistema, a Saneac está trabalhando intensamente para evitar problemas de falta de água no Estado no ano que vem. Está certo, o nosso tempo chegou ao fim. Gostaria muito de agradecer a sua presença e também os seus esclarecimentos para a população. Muito obrigada. Obrigado a você.